1990, no velho estádio olímpico, o Goiânia ganhou de 3 a 1 do Vila Nova. E Paulo César Jabuticaba foi a estrela do jogo. Cruzamento da esquerda no rebote, Paulo César Jabuticaba marca o primeiro. Paulinho, numa bela jogada amplia, Goiânia 2 a 0. O Vila desconta nesse cruzamento que Dionísio fez de primeira. Mas o dia era de Paulo César Jabuticaba, de cabeça, decretou a vitória do Goiânia. Final, Galo 3, Vila Nova 1, jogando de bola realizado há 24 anos.